Mensagem número 36 do livro Encontros de Paz por Espíritos Diversos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Lembranças de Paz. Reconhecer, mas reconhecer mesmo, que trabalhando e servindo estamos acima de tudo cooperando em favor de nós mesmos, perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90% na soma do êxito, não desestimar a importância e o valor de pessoa alguma, nos instantes de crise usar o silêncio ao invés do azedume, zangar se alguém será sempre dilapidar a própria tarefa, perdão para as faltas alheias é a melhor forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros, observar o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Nunca nos esquecermos de que a paciência favorece o socorro de Deus. André Luiz Primeira Luiz Primeira Luiz Primeira Luiz Obrigado.